Já me chega a frota, porra! O que é o que é o que é o que é o que é? Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh I renounce She gave me numb Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh And how I ph Cartman Did he leave the gloves Of one words That was leaning Oh, oh, oh Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh